Música Bem, bem-vindos ao Mágico do Brasil Especial e no programa de hoje eu vou dar um tempinho nas grandes sagas do ano 2000 da Marvel Hoje é uma quinta-feira, eu falo normalmente sobre revistas da Marvel, mas eu vou dar um tempo porque chegou uma revista nova Que é o lançamento da Comic Zone, que é o Crônicas Ameríndias Eu gostei bastante da revista, ela chegou, foi, acho que segunda-feira, não foi sábado na verdade, já faz um tempinho E eu queria ter gravado até pra subir domingo, que eu subi aquele vídeo do Hellboy que já tinha, era de fevereiro, que eu tinha gravado fevereiro de 2020 Pré-pandemia, todo aquele rolo, então tinha ficado bastante tempo aquele vídeo Mas eu queria ler direito, queria ler aos poucos, ver bastante a arte, apreciar a arte Porque, poxa, é o Gustavo Schimp, no Soteiros, e o Henrique Alcatena O Henrique Alcatena é um desenhista de renome internacional, os dois são argentinos Um da região de Córdoba, o outro da região de Buenos Aires mesmo, lá do centrão da Argentina E o Henrique Alcatena tem trabalhos no mundo inteiro Acho que um dos, além da parte da Marvel DC, da Marvel DC não, mas da Marvel que ele trabalha A gente conhece mais por aquele Fortaleza Voadora e alguma coisa que a Pipoca e Nanquim lançou Foi, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado Cheguei a fazer vídeo no canal, é uma temática que eu gosto bastante Então eu tinha comprado lá, os desenhos já são bem legais E aqui a mesma coisa Então, deixa o vídeo da Marvel, da Guerra Civil para a semana que vem E vamos falar sobre Crônicas Ameríndias Só dando mais um recado, já que eu já estou dando recados Nesse próximo sábado vai ter mais uma live no canal Para a gravação do Fortaleza Quântica Dessa vez a gente vai falar sobre o Soldado Invernal E o Falcão e o Soldado Invernal, a série Vamos discutir um pouco sobre as referências Quais as consequências da série, o que aconteceu Dar nossas opiniões E fazer um paralelo um pouco sobre as outras Outras produções do gênero que estão saindo Nessa nova era dos heróis Na TV, principalmente Então, tentam, se vocês estiverem afim Tentem participar A gente vai ler, de vez em quando vai ler os comentários Mas tudo vai virar depois um programa no Fortaleza Quântica Vamos voltar para Crônicas Ameríndias Crônicas Ameríndias é uma compilação de 10 contos Foi escrito pelo Gustavo Schimp e Henrique Alcatena Lançado lá pelos anos 90 na revista Scorpio Que é uma revista argentina O Gustavo Schimp, Schimp, é o nome dele Por causa desse M, não fica normal de falar Não fica natural de falar, pelo menos para mim Eu sempre vou chamar ele de Schimp Igual aos chips, aqueles... A batata da onda, mas o seriado policial dos anos... 60 ou 70 Enfim, o Gustavo faz uma introdução, uma apresentação bem interessante Falando como foi esse trabalho com o Alcatena O Alcatena já era de renome lá no início dos anos 90 Ele já vinha trabalhando antes Embora os dois tenham a mesma idade, basicamente E foi uma aproximação do Gustavo com o Alcatena O Henrique Alcatena E o Henrique queria fazer alguma coisa com povos originários Com indígenas, norte-americanos em especial E aí o Gustavo falou Putz, eu tenho que trabalhar com esse cara A gente tem essa possibilidade E ele não ia deixar passar Então começou a fazer as histórias São histórias bem bacanas Eu gostei bastante E essa reunião aqui, publicada pela Comic Zone É uma versão que foi feita A versão compilada das histórias publicadas na Scorpion nos anos 90 Só foi acontecer em 2016 Por uma editora espanhola e uma editora francesa Saíram próximas umas das outras E essa edição ela foi Ela veio a partir dessa compilação Que foi feita em 2016 Então a obra reunida desse Crônicas Ameríndias Que na verdade tem outro nome O nome em espanhol é Wampum en Wiguans Que são aqueles Parte daquelas vestimentas Ou as construções Não construções, mas moradias Dos povos originários do norte Da América do Norte E bem, antes de entrar em Crônicas Ameríndias Eu acho que vale a pena dizer Como que eu cheguei nele Olha só Eu tinha acabado Eu nunca tinha lido nada do Comic Zone Por causa dos preços Acabo comprando Acabo comprando várias coisas De várias editoras Mas as revistas do Comic Zone Nunca me interessaram o suficiente Para eu comprar Uma das suas edições Até aquele das Guerras Paraguais Esqueci o nome do Tem um vídeo aqui no canal Procurei no vídeo E aí Depois que saiu aquele Gostei pra caramba Veio-se Crônicas Ameríndias Dois argentinos Essa capa Aí ele fala Que vai explorar Mergulhar nas lendas e tradições Dos povos indígenas Da região dos Grandes Lagos Eu comprei De olhos fechados Porque são dois argentinos Falando sobre lendas indígenas Dos povos Dos povos originários Dos Grandes Lagos Grandes Lagos Norte-americanos Putz que pariu Eu peguei a revista Pra ler Chegou em casa Eu vim né Tudo que eu tinha pesquisado Eu pesquiso muito pouco Na verdade Porque Pra qualquer coisa Pra filme Pra série Ir pra quadrinhos Eu tento Não ter influência de nada Ler como se Eu não soubesse nada Sobre aquele Aquele determinado Aquele determinado objeto Quando é uma revista Tipo Dylan Dog Ou Superman Qualquer coisa assim A gente já tem uma expectativa Quando é uma revista independente Uma história fechada De autores Que estão trabalhando Uma coisa Completamente Diferente Então a gente Pode ter Uma perspectiva Uma Uma calibragem Expectativa um pouco melhor Sem saber quase nada Foi assim que eu fui pra obra Li mais ou menos Viu Grandes Lagos E o que eu tô falando Por que eu tô falando tudo isso Porque eu tive uma puta De uma decepção Inicial Que eu tava pensando Que eram dois argentinos Falando sobre lendas Dos Grandes Lagos Argentinos Aquela região Dos Tem dois Grandes Lagos Que Foi um erro meu Obviamente Que não se chama Nessa Dessa maneira Mas são os Lagos Argentinos São dois Principalmente Que Ele tem Ele fica no sul Da Argentina Divisa Obviamente Divisa com o Chile Próximo Das Codilheiras Da Codilheira dos Andes Já numa região Na região patagônica Mas Mais na No estado Lá de Chubut Rio Negro Achei que ia contar lendas Na história Sobre os povos Mapuche Talvez Chegar até um pouco Mais pra baixo Pegar os Onas Também Alguns grupos Dos Onas E essa Essa era a minha Essa era a minha motivação Pra comprar a revista A capa Não sugere nada Definitivo Pode ser Esse tipo de representação A gente Encontra uma representação Parecida em alguns grupos Étnicos Na Da América do Sul Também Principalmente Nessa Nessa região Então Beleza Não vou atrás Quando chego aqui Primeira Primeira história Que é o que Inaugura É o que dá Maior Emoção Pro Gustavo E pro Henrique É Que R E o Endigo O Endigo É um mito É uma Faz parte da mitologia Do Sul Do Canadá Do Norte Da América do Norte Aí eu Puta Não acredito Que é isso Eu fui folheando Fui vendo A caracterização Né Dos Desses Desses indígenas Dos povos Aí eu vejo moicanos Eu vejo mohauques E sim E se passa Nos grandes lagos Norte-americanos Foi Foi chato Foi um erro Completamente meu Não tem Não tem que culpar Comics Oli Não tem que culpar nada Foi um erro Completamente meu Eu me induzi Eu me induzi ao erro Porque eu criei uma expectativa Do que eu tava Dessa Dessa coisa De tentar saber Um pouco mais Sobre os povos originários Da América do Sul Principalmente Porque eu já viajei Em alguns lados Livra Vários livros E tenho Um contato mínimo Que seja E agora Eu tava esperando ler Esses quadrinhos E Não foi Porém Apesar disso Que não tem nada a ver Em relação a resenha Mas é uma perspectiva Só pra vocês verem um pouco Dessa expectativa Que a gente vai criando E ela é individual Literalmente De cada um Eu A partir desse momento Eu li a revista Eu esperei um dia Ok Não era o que eu tava esperando Veio no sábado Deixei passar domingo Eu não queria ler com pressa Então peguei segunda-feira Pra ler E fiz o roteiro Li ela Inteira De caba rabo A leitura Foi completamente Imersiva Como eu disse São dez capítulos Que foram lançados De forma Episódica Na verdade Cada capítulo Ele Ele é completamente Independente Existem alguns povos Que acabam Se cruzando A gente tem vários A gente tem os Odauas Os Oneidas Como eu disse Os Mohawks Tem os Moicanos Tem os Iroqueses E várias outras culturas E o que é mais interessante Nessa revista Cada edição Cada capítulo De treze Quatorze páginas No máximo É que a gente vê Como esses povos Eles têm culturas Onde o mundano E o místico Eles se retroalimentam Faz parte da mesma coisa É a mesma coisa Não é que o místico E o mundano Existem em esferas separadas Eles são o mesmo E eu acho que O Gustavo e o Henrique Eles conseguiram Passar muito bem Essa sensação De um mundo Diferente do nosso De um mundo Culturalmente Diferente do nosso Isso foi feito Através de muita pesquisa Do Gustavo Claro O Henrique Alcatena Também Com a questão visual A questão iconográfica Foi muito bem pesquisada A gente tem Os desenhos do Alcatena Acho que nem precisa falar Mas Aqui Só para vocês terem ideia Verem um pouco Um pouco da arte Que faz parte também Do vídeo A arte acompanha O tom É bastante carregado Em traços Grossos Bastante grossos Que ganham vida E que ganham vida E realismo Num detalhamento Quase científico Tanto Dos personagens Quer dizer Da retratação Desses povos indígenas Quanto Da biologia Da parte botânica Da parte dos animais Eles são muito Muito reais Isso é muito legal Esse detalhamento A paisagem florestal Da região Que foi escolhida Que era uma coisa Que o Alcatena Queria desenhar Isso foi um dos maiores motivadores Para ele aceitar o trabalho O trabalho também Ele não previa Falar de homens brancos A gente não tem colonizadores aqui Apesar Uma das histórias tem Mas eles são Completamente secundários A ideia dos dois Era fazer histórias Sobre esses povos E eu acho que eles passam Muito bem Do roteiro A arte Como eu disse São 140 páginas 10 capítulos De 13 páginas Cada um Que o Gustavo Apresentou Uma pesquisa muito forte Antropológica Em livros acadêmicos Mas também Que sofreu Uma forte inspiração Do Fernymore Cooper É um romancista Estadunidense Do século XIX Da primeira metade Do século XIX Ele escreveu Várias coisas Mas uma das principais É o livro O último dos moicanos Onde ele mostra Uma pessoa Que estava vivendo Um branco Vivendo Entre os moicanos E aprendendo Da cultura Aprendendo Do último O último respiro Desse povo Que está entrando Em extinção Por causa Dos colonizadores Que chegaram No Canadá Na América do Norte Essas coisas Então é um filme Que vale bastante a pena É um filme Do início dos anos 90 Do Kevin Costner Grande pra caramba Que eu estou me devendo Para reassistir Mas que vale Bastante a pena E enfim Quem fez O livro Que originou Esse filme Foi o Fernymore Cooper Ele acabou sendo Uma das principais Referências Pro Gustavo Schimp Fazer Ou Skimp Não sei Skimp Mas pro Gustavo Fazer Cicrônicas Ameríndias Bem bacana Também Dentro da pesquisa Depois que eu li A revista Eu fui procurar Outras referências Outras resenhas De pessoas Principalmente Em espanhol Que foram feitas Lá pra 2016 Mais ou menos Quando saiu Esse volume Esse compilado Inicial E uma das Coisas Numa entrevista Na verdade Uma das referências Que o Gustavo Trouxe É o Tomahawk É um personagem Do universo DC Dos anos 40 50 e 60 Principalmente Ele tinha A revista própria E era publicado Nessa época Depois ele Sumiu Como grande parte Desses personagens Que não eram super heróis Mas de vez em quando Ele é revisitado Então a gente encontra O personagem Aparecendo em outros momentos Até mais recentes Do universo DC Eu cheguei a ver Aqui na Na wikipedia Eu fui procurar Eu não conhecia Não lembrava Desse Desse Tomahawk Mas por exemplo Em 98 Ele aparece Como uma Revista de origem Num one shot Da Vertigo Não sei se foi publicado Aqui Aqui no Brasil Mas nos anos 80 Ele aparece Naquela revista Do Time Masters É uma minissérie Com o Hip Hunter Como protagonista E faz uma relação Do Hip Hunter Com um parentesco longínquo Com o Tomahawk Então tem algumas coisas Bem interessantes Que esse personagem Foi revisitado Mas a ideia Desse personagem Mesmo Ela vai inspirar Alguns dos personagens Que o Gustavo Vai trazer Então enfim A gente tem histórias Aqui essencialmente Reflexivas Imersivas Embora tem sua dose De ação também Em alguns momentos Vários Deuses De certa forma Espíritos Aparecem ao longo Das histórias E como eu disse Ele é completamente Naturalizado Ele faz parte Do dia a dia Dessas populações Bem legal Bem divertido Gostei bastante De Crônicas Amelíndias E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas No Instagram Tem o Fortaleza Quântica Digita Fortaleza Quântica Qualquer agregador De podcast Seja Tem o Spotify Tem o Anchorage Tem uns outros Eu conheço mais esses dois Tem um também que eu uso Que é o Player FM Mas eu não sei exatamente Se ele é um agregador Ou não Ou se é um só um aplicativo Enfim Digita Fortaleza Quântica Qualquer programa Do Fortaleza Quântica Eles são De certa forma Atemporais Embora a gente fale Sobre algum tema Alguma série Por exemplo Que está saindo Nesse momento Como a gente vai falar Agora do Falcão De Soltado Invernal A forma que a gente discute Essa série Ela não se prende Apenas ao que está se passando Apenas ao próprio seriado Nesse caso A gente vai bem Bem mais a fundo Tentando trazer referências Tentando trazer Tentando discutir Como que essa série Se insere Dentro da cronologia Do universo Marvel Em questão Ou dentro da própria cronologia Que a gente anda vivendo Dentro desse momento De produção Atual Então são São podcasts Atemporais A gente tem vários temas Procurem lá Ouçam Depois venham falar comigo Se vocês gostaram ou não Sugestão de tema É sempre bom ter sugestão de tema Porque a gente sempre Fica penando Para pensar numa pauta Um pouco diferente Para não cair Na mesmice Enfim Tem tudo isso Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal O Crônicas Amerindias Que é do Comic Zone Eu acho que só tem na Amazon Provavelmente também tem Em comic shops Talvez a Comics A Ugra Ou qualquer outra comic shop Na verdade não sei Comprei Foi naquelas pré-vendas Da Amazon Vale a pena Se vocês comprarem na Amazon Ajuda muito o canal Mas como eu venho dizendo Nesses últimos vídeos Ou pelo menos quando eu lembro Nos últimos vídeos Tentem também favorecer As lojas As comic shops Que tem espalhadas Pelo Brasil inteiro Elas estão passando Por um sufoco bem grande Por várias crises seguidas E comprar deles Ajuda bastante Nessa sobrevida E para manter A cena de quadrinhos Esse mercado Barra cena de quadrinhos Que a gente tem atualmente Vivo Ficar só Nas editoras Seja Essas grandes editoras Como a Panini Como A própria A própria Amazon Que é uma loja Ficar só neles Pode restringir muito O mercado E é até perigoso Do ponto de vista De monopólios Preços A gente já está vendo Essa paridade Esses preços Essas mega promoções Que não existem mais E os preços Ajustados a promoções Que não existem mais Então Enfim Comprem dessas outras lojas Aqui em Campinas Tem a Comic City também Então Vale a pena Entrar Próximo Nas lojas Mais próximas Das suas casas E fazer essa Contribuição Que na verdade Vocês vão Estar adquirindo Produtos bem legais E ajudando O quadrinho Se manter vivo No Brasil É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Comentem Também A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau